O Governo do Pará tem o orgulho de entregar à população o primeiro Liceu de Música do Estado. Construído num prédio histórico de Bragança, no Nordeste do Pará, o Liceu de Música conta com toda a estrutura para a iniciação musical de estudantes da Rede Pública de Bragança e municípios vizinhos. E oferece um teatro com 300 lugares para apresentações artísticas e culturais. Primeiro Liceu de Música do Estado, uma obra para valorizar a música e a educação do Pará. Música do Estado, uma obra para valorizar a música e a educação do Pará.